Dando sequência à nossa programação aqui, continuando lá no tema de Search, eu quero convidar ao palco a Débora Capobianco, que é gerente de marketing do Grupo Privália Brasil, formada em propaganda e marketing pela ESPM. Débora atua na área de e-commerce desde o início de sua carreira, com passagem por grandes empresas como Submarino, B2W e UOL. Débora, seja bem-vinda, por favor. Para falar sobre estratégias de SEO para e-commerce e link building, eu quero convidar o Gustavo Baquin, diretor de operações da Cadastra, formado em administração de empresas pela PUC do Rio Grande do Sul, trabalhou oito anos no exterior, onde liderou o projeto de SEO e social mídia em alguns dos mercados mais competitivos da internet. Palestrante nos eventos SMX Brasil e Expo On, possui artigos publicados em diversos sites e revistas. Atendeu clientes como L'Oreal, Clique Hotels, Lojas Colombo, Cultura Inglesa, Flores Online, entre outros. Gustavo, a palavra está com você. Obrigada. Boa tarde, pessoal voltando aí. Bom, não tem ninguém com sono, né? Está todo mundo cheio de café, está bem alimentado. Então, vamos lá. Vamos começar com os slides. Bom, para animar um pouquinho mais, eu preciso da ajuda de vocês. Quem aqui trabalha com SEO, seja agência, consultor ou em-house? Vamos lá, gente, vamos lá. Ajuda aí, ajuda aí. Eu estou meio cego pela luz aqui. Ajuda aí, ajuda aí. Vamos lá, levanta a mão aí, por favor. Você tem que me ajudar. Tá, digamos que é uns 30%. Bom, essa galera vai saber muito do que eu vou falar aqui. Algumas coisas, quem sabe, eu tenho para acrescentar. Mas vamos lá. Por que links, planejamento, qualidade de link, não é só quantidade, mas eu tenho que falar, bom, que tipo de link eu preciso, o que é um link bom, que link vai me ajudar, que link não vai me ajudar. Os desafios do e-commerce, tem algumas peculiaridades do link building, do SEO para o e-commerce, que eu quero enaltecer aqui. Táticas externas, os ativos linkáveis, conteúdo, e táticas externas. Vamos lá. Por que links, gente? Por que a gente está falando aqui de link building? Por que links? O que ele tem, como é que ele, por que ele é importante? Bom, começou lá, lá atrás, com o Google, através dessa fórmula matemática, do PageRank, que o Google construiu, para realmente tentar entender, se eu tenho um site, dentro de um mercado, eu tenho competidores, como é que eu faço, esse cara tem um site bacana, um conteúdo legal, mas como é que eu faço para decidir quem vai em primeiro, quem vai em segundo, quem vai em décimo quinto, vigésimo, e assim por diante. É baseado na popularidade, reputação, autoridade desse domínio. E isso é entendido pelo Google, através de quem linka para você, e quantos linkam para você. Resumindo a novela, aqui em alguns segundos. Então, é mais ou menos desse gráficozinho dos círculos coloridos. Então, a questão do link foi essencialmente criada nessa questão que o Google criou uma análise de como entender a reputação, a autoridade, a reputação dos sites por aí. E assim, links se tornaram tão importantes para a gente, para o SEO. Para comprovar isso, existe essa pesquisa que foi lançada em 2011, também tem uma versão em 2009, essa de 2011, um pouco mais atualizada. perguntaram para os especialistas do mercado de SEO no mundo inteiro, que são mais de 100 deles. E eles concordaram que mais de 40% de todos os fatores de posicionamento nos resultados naturais, orgânicos do Google, mais de 40% desses fatores estão relacionados a links externos. Eu acho que é razão suficiente para a gente pensar, bom, esse negócio de link building realmente, e ter links apontando para o meu site é realmente importante. A gente entende SEO lá na cadastro da seguinte maneira, é uma pirâmide invertida. A base dessa pirâmide é a tecnologia, é o meu site. É a otimização, que é o termo, SEO, otimização de sites, mas essa parte de otimização do site, ele só é a base. Então, a maneira como o meu site é desenvolvido, programado, criado, a plataforma, a parte de gerenciamento de conteúdo, essa é a base. se ele sobreviveu, essa é a base do meu SEO. Essa é a base, é o começo de tudo, eu tenho que arrumar a casa. A segunda parte do meu SEO é a parte de conteúdo. É a informação que eu tenho lá sobre meus produtos e serviços. E essa realmente é a chave da questão do SEO, é o conteúdo. Será que eu tenho informação excepcional sobre o que eu faço? Só de qualidade já não é o suficiente. E aí eu só não falo sobre texto, é imagem, é vídeo, por aí vai. Para completar, essa questão da reputação. Seja ela reputação, autoridade, popularidade, no nosso mercado de SEO a gente tem tantos nomes para isso, mas é praticamente a mesma coisa. É realmente a reputação, autoridade do meu domínio, do meu site, dentro de um contexto do meu mercado. E essa reputação é compreendida, mensurada pelo Google, digamos que é o player mais importante nas ferramentas de busca, através de quem aponta para mim, quantos apontam para mim. E agora, muito relevante, tem cada vez mais crescido essa questão das redes sociais, de como é que o Google está entendendo a nossa presença e visibilidade dentro de redes sociais para entender também a nossa reputação através disso. Então, já um desenvolvimento desse SEO aí não é só a questão de link externo. O link build também já começa a pensar como a minha presença em redes sociais tem uma participação nessa pirâmide. Então, o SEO, gente, é tudo isso aí junto. som, som. A gente vai conversar muito sobre isso. Hoje, a questão de eu não posso ver uma dessas partes independente das outras. Ah, eu posso fazer só o link building? Ah, se eu arrumar a minha plataforma, está tudo pronto, o meu SEO está feito. De maneira alguma. De maneira alguma. o avado link building, planejamento, como é que a gente pensa em executar planejamento? Por onde é que eu começo, Gustavo? Bom, são quatro itens que a gente tem que considerar nas nossas ações de link building. Número um, a velocidade. Com que velocidade eu vou ganhar e construir e trabalhar para ganhar mais links? Isso já começa um estudo de, bom, quem são meus concorrentes? Quantos links eles têm? Quantos links eles estão ganhando? E como é que eu devo traçar as minhas metas de link building? Autoridade, ou seja, a qualidade. A gente vai falar mais sobre qualidade de link mais para frente agora. A qualidade, que tipos de link eu preciso? De onde é que eles têm que vir? Ah, Gustavo, tu falou, bom, eu tenho que desenvolver minha reputação, autoridade do meu site, eu preciso de sites que também sejam sites de uma boa reputação. Como é que eu meço isso? E que tipo de reputação esse cara tem que ter? Como é que eu posso mensurar e traçar metas para esse tipo de coisa? A gente vai falar sobre isso também. Então, autoridade é muito importante. Quantidade, quantos eu preciso? Pô, é 10, é 100, é 1 milhão? Quantos links tem o meu concorrente? A gente também tem que traçar um estudo, ver quem são os seus concorrentes e aí definir as nossas metas. Porque se ele tem, digamos assim, basicamente, simplificando um pouco a equação, claro que não é tão simples assim, se ele tem 100 mil links apontando para ele, seria certo dizer que a gente precisa de 100 mil e 1 links. É um pouco simplista falar, mas é um raciocínio até de certa forma correto. Apesar de que a grande chave da questão é a qualidade, não é a quantidade. E texto-âncora? Se fala muito pelo entendimento que o mercado de SEO tem de como funciona o Google hoje, existe um consenso de que texto-âncora, ou seja, aquele textinho que é a parte clicável do link, a gente tem que ter a nossa palavra-chave no texto-âncora. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente, vamos perguntar depois. Então, assim, quanto mais perto da palavra, se eu quero posicionar para TV LED 32 polegadas, essa é a palavra-chave que a gente chama texto-âncora exato, que tem que estar contido nos links que apontam para mim, ou muito próximo disso, a gente chama de o semi-exato. Então, essa é mais ou menos uma das premissas que o mercado de SEO ao longo dos anos foi aprendendo e entendendo que o Google dava uma importância muito grande. Fatores do domínio, vamos falar sobre fatores. Bom, qualidade. Então, Gustavo, tu falou que qualidade é importante, não adianta só eu ter 100 mil links, mas é muito importante eu pensar em quem vai apontar para mim. Quem são esses outros sites? São portais de notícias? São blogs? São diretórios? São diretórios de ativos? Quem vai linkar para mim? A primeira coisa é tentar entender que métricas a gente pode mensurar. A primeira delas é os fatores do domínio. Números de links externos, os números de sites, que é uma coisa muito diferente e muito importante. Uma coisa são os links no total que apontam para mim. Outra coisa é de quantos sites todos esses links vêm. Vocês vão concordar comigo que, por exemplo, se eu tenho um link no rodapé de um site, e esse rodapé obviamente se multiplica em todas as milhares de páginas de um mesmo site, esses vários links contam, mas não é a mesma coisa. É um site apontando para mim de onde vem 5 mil links. o mais importante nessa mensuração é quantos sites apontam para mim e não quantos links são gerados do mesmo site. Isso é uma coisa de diferença mínima, mas extremamente importante. A métrica mais importante para a gente hoje é realmente o número de sites e não de quantidade de links externos no total. Métricas de reputação, métricas de autoridade. Vamos indo. Tem um slide aqui que é o mais importante de todos. fatores de página, ser indexado pelo Google, a relevância e correspondência do tópico, quantos links externos, o número de sites novamente, métricas de reputação, links de saída e evite o famoso PPP. Eu não vou tratar que tipo de site. Bom, tem três que realmente você deve evitar com todas as suas forças. Sites de conteúdo adulto, jogos do tipo poker e outros tipos de jogos desse tipo de gambling que a gente chama, jogos de sorte e aquela coisa famosa o Viagra e essas outras pílulas medicinais, digamos assim, vamos evitar. Por quê? Porque o Google conhece esse tipo de site, sabe que esse tipo de site eles tendem a comprar e vender links muito agressivamente. E essa é uma prática completamente contra as guidelines do Google. Então se você tiver o seu link dentro de um site desse, você pode começar a ter um tipo de problema lá na frente. Então evite esse tipo de parceria, digamos assim, com esse tipo de site. Não é um site que você vai querer ter um link lá. Os fatores do link em específico, então todos esses são fatores importantes. Agora o específico do link, o formato do link, se é um link vindo de um texto, um link clicável de texto, ou uma imagem. O texto ângulo que eu falei para vocês vai ser exato, é exatamente a palavra-chave que eu quero posicionar ou é uma variação dela? Ah, TV LED 32. Será que TV LED ajuda? Ajuda. Será que TV LED 32, Sony, modelo XYZ ajuda? Claro que ajuda. Se é a minha marca, ajuda? Com certeza. Conta mais links... vão ajudar. Certo? Link bloqueado e invisível. São fatores que a gente tem que considerar também. Será que todos os links que apontam para mim hoje estão me ajudando do ponto de vista do SEO? Claro, de repente o link está me trazendo visitas e tráfegos, de repente é um link de um programa de afiliado que está me gerando receita, porque eu pago a comissão para esse cara, mas está me gerando receita. Mas de repente ele tem um redirecionamento no meio. E esse redirecionamento sendo um 302, a popularidade, esse valor que o link está me passando, essa reputação do site para o meu, ela não é transmitida de um site para o outro, não passa de um site para o outro. Ou seja, esse link para SEO ele não conta. Então a gente chama de um link invisível. E tem muita gente com muito link de sites bacanas, de qualidade, mas infelizmente por alguma questão técnica esse link não conta. Mas o que eu quero realmente salientar desses três slides, vou fazer de conta que vocês não viram eles, e eu quero salientar exatamente nesse slide aqui, na realidade são cinco pontos que eu gostaria que vocês focassem se vocês começassem a fazer link building agora. Vamos lá. Primeiro, PageRank, nem pensar. Esqueçam o PageRank. Quem que já ouviu falar o que é PageRank? Todo mundo sabe o que é PageRank? Vamos lá, Dinurd. Mãos para cima, vamos lá, ninguém dormindo, vamos lá, PageRank. Tem bastante gente. Bom, PageRank é o score de reputação que vai de zero a dez, certo? Que o Google criou exatamente para mais ou menos tentar definir, bom, esse cara é cinco, esse cara é treze, então esse cara tem uma reputação, uma popularidade um pouquinho menor que esse cara. de repente ele vai posicionar melhor no geral, digamos assim. Bom, esse PageRank com essa finalidade não é assim que funciona. Então assim, ah, se o site que eu vou tentar pegar o meu link tem um PageRank cinco, ele é melhor do PageRank dois? Gente, não é. Primeiro que o PageRank que a gente, nós usuários, enxergamos nos nossos browsers e na internet por aí é um PageRank diferente do que o Google usa no dia a dia. Então essa é uma métrica que o mercado de SEO e o mercado digital tem usado muito para qualificar a site. Ah, o cara é um PageRank seis, nossa, vai ser um super link que eu vou ter aqui. Não, não mais. Há muito tempo que não é verdade. Então tem que ter muito cuidado quando tu qualifica um site através de PageRank e toma decisões de link building porque o cara tem um PageRank zero ou o cara tem um PageRank cinco ou o cara tem um PageRank dez e esse PageRank não é exatamente a métrica que o Google está usando lá real time no servidor dele para posicionar a site. Tem muito site por aí penalizado com PageRank três ou quatro. Então tem que cuidar disso. Então esqueça o PageRank. Vamos pensar em outras coisas aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu já falei para vocês, número de sites e não número de links externos. A maioria das ferramentas que tem aí de SEO ela te aponta, a primeira coisa é quantos links totais tu tem. Aí, segundo, ela fala de domínios ou sites. Foque em sites. Essa é a métrica que vocês querem mensurar. Ah, aquele cara que eu estou conversando com ele, aquele blogueiro, o site dele tem 50 mil links apontando para ele e tem vindos de cinco sites. não é tão legal, né? Eu prefiro um cara que tenha 150 links no total vindo de 50 sites. Entenderam a diferença? Foquem nisso. Correspondência do tópico. Essa é extremamente importante. Tem muita gente aí não tendo um resultado bacana de link building porque está focando em sites que não falam exatamente, não vendem, não trabalham com conteúdo relacionado, informações relacionadas sobre o que nós, os varejistas, os negócios fazemos. Aí não existe uma conexão, não existe um contexto do link que é o próximo tópico. Por que esse nosso link está contido nesse site? Existe uma razão, existe um contexto para ele estar lá. Porque se ele não existe, o cara do Google que vai analisar isso aí depois e tentar entender por que esse link está lá e verificar se é um link bacana e se não é, de repente a gente está manipulando todo o sistema, ele vai dizer, bom, esse link não era para estar aqui. Esse cara fala sobre laranja e tem um link sobre maçã aqui dentro. Ah, são frutas, beleza, mas são coisas diferentes. Então pense bem na correspondência do tópico. Esse cara fala sobre eletrônicos e ele tem um link sobre TV que aponta para o meu site. Porra, super a ver, legal. Esse é um link que tem correspondência de tópico e tem um contexto, tem uma razão para esse link estar lá. Outra coisa importante, será que o site está recebendo visitas? Existem, de repente, sinais de penalização? Eu vou mostrar um quizzinho para vocês agora em seguida. E para mim é a métrica mais interessante de todas, que é uma coisa que a gente trabalha muito com nossos clientes e varejistas. A gente está fazendo ações de link building para melhorar o posicionamento orgânico no resultado de busca. Legal? Legal. Mas será que esse link que a gente está criando, investindo no nosso homem, na hora, nosso tempo, será que é só esse benefício de SEO? Será que se a gente está criando um link em um lugar que tenha correspondência, tenha contexto, ele poderia muito bem, deveria gerar visitas. Ele deveria estar gerando visitas. Essa conexão que eu estou criando de um outro site, de uma outra entidade para o meu site, que a princípio está sendo justificado para melhorias de posicionamento orgânico de SEO, ele deveria sim ter um benefício maior que isso. E para mim essa é a métrica que justifica qualquer link. a existência de qualquer link. Ela está gerando visitas, ou seja, o usuário daquele site onde você construiu o link, ele encontrou aquele link, ele, bom, é isso que eu quero, obrigado, vou clicar, vou para o site e vou executar a ação, seja lá qual for. Isso para mim é o que valida ou deixa de validar um link. Então essa é a outra área muito preocupada com isso sempre, sempre, sempre. Eu estou criando um monte de link, e engraçado, mas nenhum deles gera tráfego. Será que você está colocando o teu link no lugar certo? Porque pelo jeito, ninguém gostou daquela referência no site dessa outra pessoa. Aqui é um case interessante, um diretório de artigos, muito usado no mercado de SEO para criar links para os seus clientes. Diretório de artigos, a gente publica artigos aqui. Tem um PageRank 3, que numa escala de 0 a 10 é considerado um PageRank legal pelo mercado de SEO. Ah, que bom, um PageRank 3. Nossa, ele tem 8.998 sites apontando para eles, gerando um total de 225 mil links. Você fala, pô, esse artigo ou não é um super diretório de artigos, não é? Vou encher esse cara de artigo um monte de link apontando para mim. Que legal. Relevância, está batendo todas as métricas que eu acabei de falar para vocês. Tem link de site, tem links totais, e olha só que interessante. Relevância, bom, ele tem categoria para tudo que é tipo de assunto. Olha lá aquela coluna ali. Ou seja, eu vou conseguir me encaixar em algum lugar. Tem alguma coisa aqui que eu consigo falar que vai ter a ver com eu vendo o que eu faço. Então, relevância, Gustavo, legal. Bom, mas aí nós temos um probleminha. O tráfico do cara desabou. Ou seja, tem alguma coisa errada com esse site. Então, se a gente não faz uma análise um pouco mais aprofundada do site, a gente só leva em questão, em consideração, sinais, métricas, que são puramente focadas em SEO puro e não negócio, ou seja, visitas. Será que está gerando clique o meu link? Será que esse site ainda recebe visitas? Quantas vezes ele é atualizado? Será que esse site é atualizado, frequentemente? É um site que está abandonado? Então, a gente tem que ser uma visão um pouquinho mais de negócio quando a gente faz o link building também. Certo? Teve um update do Google, do algoritmo do Google, que já foi chamado de Panda, que trabalhou muito em cima da qualidade do conteúdo presente nos sites. E quem, digamos assim, teve um entendimento pelo Google que a qualidade do site não era muito boa, sofreu esse tipo de penalização. Provavelmente eles perderam o posicionamento orgânico e assim perderam um monte de visita. Eu não recomendaria esse site. O primeiro desafio do e-commerce são sites enormes. Muitas categorias, muitos departamentos, subcategorias e milhares de produtos. Certo? Como é que eu vou conseguir posicionar, geralmente, que página a gente posiciona? Bom, TV LED. É uma página de subcategoria. É um terceiro nível, se não um quarto nível dentro da minha hierarquia do meu site. A popularidade, a reputação dos links que geralmente eu tenho, que eu conquisto, geralmente os links apontam para quando a gente cria links. Para onde é que a gente cria os links quando a gente ainda cria links? Para a página inicial dos sites. A maioria de nós ainda cria links apontando para quando a gente quer fazer uma referência ao site, para a página inicial. Então, toda a popularidade e reputação de um site está concentrada na home. Na página inicial. Mas eu, varejista, e-commerce, eu preciso posicionar a página de subcategoria que fala sobre TV LED. Porque TV LED é o produto que eu quero vender. Lá no SEO, no resultado orgânico. A popularidade não chega lá. Todos os meus links externos estão concentrados na minha home. Então, o primeiro desafio que eu tenho no link building, dentro do planejamento, ainda da ideia do planejamento, eu tenho que focar em táticas onde eu vou ter a flexibilidade de criar links apontando para as minhas páginas internas. As categorias, as subcategorias, os departamentos, e assim vai. De acordo com a estratégia de que produto vocês querem posicionar. E deixar isso acontecer naturalmente sem uma ação específica de link building não funciona. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje quando fazem referência para sites, elas apontam para a página inicial. O desafio 2, o texto âncora. O que eu falei para vocês? Felizmente ou infelizmente, o entendimento do mercado, apesar disso estar já mudando um pouco, o Google está saindo desse foco do texto âncora exato, de dar um melhor posicionamento para as pessoas que têm links com texto âncora exato apontando para o seu site. Eles estão saindo um pouco disso. Mas ainda existe esse conceito de que texto âncora exato, ou seja, a minha palavra-chave lá, contida no texto âncora, é extremamente positivo para o meu SEO. O problema é que, raramente, quem aqui vai linkar para um site, escrevendo, TV, LED, 32 polegadas, Sony, modelo X, ninguém, né? E-commerce mais raro ainda. E, como eu falei, como a gente sabe desse conceito, tem sido um pouco abusado pelo mercado de SEO. Claro, nem todo mundo, mas existem quem, o pessoal erra um pouco a mão na estratégia de link build e acaba pegando pesado no tal do texto âncora exato. O que o Google começou a dizer? Bom, o que a gente vai fazer para pegar os spammers? A gente vai começar a tentar identificar quem tem um monte, de repente, o cara tem um monte de texto, um monte de link com texto âncora exato. Fácil de achar esse padrão e de aí tomar decisões de penalizar ou não o site por aí, né? Então, a gente tem realmente que tomar muito cuidado com isso aí. Tem o benefício? Provavelmente tem. Ainda tem. Ainda tem. Mas a gente tem que saber como fazer. Tem que ter cuidado. Qual a solução? Existe uma solução para isso. Nas suas ações de link building, nas suas ações de link building, deixa a coisa acontecer naturalmente. Tem a música aquela, né? Bom, Enfim, não foi a intenção, mas valeu. Texto âncora natural. De repente, uma coisa semi-exata, TV LED, não sei o que, na minha ou no meu site, compre já, com discurso, sei lá o que. Mas internamente, e aqui tem o caso do Zap, um dos meus cases preferidos de ISO e de search, foque numa navegação interna, onde você daí vai criar links apontando para as suas páginas internamente com o texto âncora o mais exato possível, que faça esse sentido obviamente para o seu usuário, sem prejudicar a usabilidade do site, mas que foque em links que tenham o texto âncora com a sua palavra-chave. Ou seja, você está gerando essa popularidade, essa reputação externamente para dentro do seu site e dentro do seu site, você está redirecionando essa popularidade com o texto âncora exato, que ajuda o Google a entender sobre o que é aquela página que ele está apontando. Entenderam? E aqui tem alguns cases, essa página de acessórios das apps, que é uma página de departamento, uma página interna das apps, eles têm esse conteúdo lá quase no rodapé que fala sobre a categoria de acessórios e eu sei que a imagem não está muito legal, a definição não está muito boa, mas tem vários em azul ali, tem vários links e a maioria deles são palavras-chave. Eu que já trabalho com isso há alguns anos já consigo olhar e saber que isso foi feito por causa de SEO. Claro que ajuda o usuário, ajuda, mas tem certeza que a primeira ideia foi vamos criar links internos com o nosso texto âncora exato. E a navegação também, não é à toa que ele tem ali shop watches, fashion watches, casual watches, sport watches, luxury watches. Isso tudo é palavra-chave, né gente? Vamos falar sério. Táticas. O que eu tenho aqui? Tema de casa. Tema de casa. Fornecedores, gente. Vocês têm uma mina de links na mão de vocês. Geralmente na mão do departamento de compras de vocês. Falando aqui com os varejistas. Aqui eu só tenho quatro exemplos que eu consegui no Google em 15 minutos. Tem ali, HP, quem vende HP, quem vende Sony, quem vende Xbox e quem vende computador dispositivo. Todas essas marcas em seus sites têm páginas de listas de sites online onde as pessoas podem comprar os seus produtos. Todos eles são links para os seus sites. vocês têm que estar nessas listas, gente. Vocês estão perdendo. É um link que está na mão de vocês. É só vocês levantarem a mão e ligarem para o... Falar, cara, dá para tu listar meu site aí, por favor? Eu vendo teu produto. Já está aqui meu concorrente X, Y, Z. Eu tenho que estar aí, né? Então, assim, e como esses quatro têm mais todos os fornecedores que vocês têm, que eu não sei, que muito provavelmente têm páginas como essa. É só procurar, gente. É só procurar. público editoriais é um tema um pouco polêmico, é uma tática um pouco polêmica, principalmente recentemente que o Google mesmo se penalizou, penalizou uma ação de público editorial que eles mesmos fizeram. Acho que foi meio para mostrar o mercado que tem que ter regra, o jogo não pode ser assim, a la louca. Mas dá muito certo se feito com bom senso. Ou seja, fuja do texto do ânculo exato, de novo, a questão do texto do ânculo exato, e foque, obviamente, em blogs que serão de alta qualidade. Irrelevante, irrelevante, irrelevante no questão do tópico. Tem a ver com o que eu vendo? Aqui está o Brainstorm 9. Hoje é dia de comprar notebooks da Dell. Tecnologia, internet, computadores da Dell, tudo a ver. Um artigo bem escrito, links que não são o texto do ânculo exato, tem um link para a Dell no final do artigo. Tem aqui esse link que eu recomendo vocês lerem, é uma discussão que aconteceu no fórum do Google esses dias, algumas semanas atrás, com a presença de um ex-funcionário do Google dizendo, gente, esse é um exemplo que ele mesmo falou, eu falei com ele ontem, ele falou, posso citar Pedro Dias o nome dele? Não, pode citar o que eu falei mesmo, e publico editorial, e se bem feito, apesar de a gente falar, mas é link pago, e link pago o Google não gosta, não pode. Se bem feito, não tem problema nenhum, e dá um resultado muito, muito bacana. Essa é uma das ações que nós fazemos para os nossos clientes, e dá super certo. Cupons de desconto, blogueira adora, a amostra grátis, quem não gosta de amostra grátis, fala sério, pessoal adora, e avaliação de produtos. Então, se você trabalha com tecnologia, você mandar o último celular, um Apple, um iPhone, nem se fala, mas o último Nokia, o que for, para o blogueiro X, você fala, cara, vou lançar semana que vem, prepara aí uma super avaliação para botar no teu blog, eu lanço, você publica isso aí, vai dar um maior buzz, vai gerar um monte de visita para o teu site, você só tem que colocar um linkzinho de volta para o meu site. Dá super certo. e blogueiros profissionais adoram esse tipo de ação. Os ativos linkáveis. Outra coisa é que provavelmente muitos de vocês têm hoje na mão, mas ainda não está bem explorado e trabalhado. O que vocês tiverem de pesquisas, de wikis, de conteúdo, vídeos, imagens e por aí vai, a gente tem um cliente que criou um banco de imagens de alta definição e vários produtos dele e está dando super, super, super certo. Tem um monte de gente fazendo referência, linkando sobre isso e botando nas redes sociais, podcast, ferramentas, widgets, aplicativos e por aí vai. Tudo isso são coisas que estão na mão de vocês, não estão na mão da agência de SEO. Claro, a gente vai ajudar vocês a identificar esses potenciais ativos, trabalhar eles, desenvolver, distribuir, disseminar isso, viralizar através dos canais sociais e outras coisas. Mas a maioria dessas coisas são conhecimentos, é o know-how do que vocês fazem formatados de maneiras diferentes. Certo? E esse tipo de trabalho é muito difícil, não tem como vocês terceirizar isso para uma agência de SEO. Vocês têm que fazer com a ajuda da agência de SEO como é que vocês podem disseminar e aí gera links através desse tipo de trabalho. A gente tem um cliente que é um instituto de faculdade aqui em São Paulo, extremamente bem conhecida, que tem pesquisas e pesquisas de científicas de mercado feitas pelos professores que são todos geniais. Mas isso está enterrado, essas pesquisas em PDF e outros formatos, enterrado no quinto, vigésimo nível do site que só os professores que escreveram e alguns alunos daquela unidade sabem que está lá. Tenho certeza que tem um monte de gente por aí que seria interessada em ler e distribuir e fazer referência para esse tipo de trabalho, mas eles não promovem isso de uma maneira ainda, digamos assim, melhor, positiva, ativa. Então é uma mina de ouro inexplorada por muitos dos nossos clientes e é crítica por muitos de vocês. Aqui mais alguns exemplos, é um exemplo para vocês depois darem uma olhada com mais tempo. É um site americano, o Zillow, que foi comprado pelo Google. Eles têm uma página dedicada só de widgets, que você pode baixar essas ferramentas e instalar nos seus blogs, nos seus sites. Obviamente, essas ferramentas elas linkam de volta para o site do Zillow. O Zillow tem milhões de links apontando para eles e nunca fizeram SEO. Nem link build, não precisa. Skyscanner, um site de passagem de viagens, passagem de avião, que tem seu programa de afiliado, algumas ferramentas, alguns banners que são ferramentas de busca, que no final ali vocês vão ver tem o logo da Skyscanner. Esse logo é um link de volta para o site da Skyscanner. Links. E aqui para mim é o principal, gente. Para mim é assim o calcanhar de Aquiles da história do link building e do SEO, principalmente para varejo. Conteúdo. se a gente criar, e aí no SEO a gente fala muito você tem que ter conteúdo de qualidade. Não. Não é mais suficiente. Conteúdo de qualidade hoje em dia não é mais suficiente. Eu tenho que estressar isso muito bem para vocês. Tem que ser excepcional. Você sabe, nós somos usuários de social media hoje, quem não está no Facebook, no Twitter. O que a gente vê hoje na nossa frente de conteúdo? Realmente, o que consegue aparecer na nossa frente hoje são os que passam por um filtro do filtro de todos os nossos amigos e familiares e só passa o que realmente é ou muito engraçado ou muito relevante e muito excepcional. Seja se porque é engraçado ou super interessante ou novidade ou notícia. Não é verdade? Então, para a gente aparecer, o nosso conteúdo aparecer, tem que ser excepcional. Qualidade não garante um conteúdo mais. E aqui eu tenho um exame que na minha opinião é uma página de produtos de conteúdo para lá de excepcional. Esse cara provavelmente criou o termo conteúdo excepcional, que é a Amazon, sem certeza que todos vocês conhecem. E essa é a página do Kindle. Quem não conhece o Kindle? E essa é exatamente a tela do meu computador, 13 polegadas, um notebook 13 polegadas. Vocês veem, é uma página formatada, acho que de propósito. Você tem todas as informações necessárias para tomar uma decisão de compra. Tem ali algumas imagens, valores, outros modelos, botão de compra lá. Porém, se eu não estou decidido, eu preciso me informar melhor sobre o que é esse Kindle, como é que funciona essa tecnologia, essa tela sensacional. Eles têm um pouco mais de conteúdo. Na verdade, eles têm um monte mais de conteúdo. Muito, muito, muito. Cada uma dessas é uma tela cheia. De novo, repetindo o mesmo formato da minha tela. São o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete? Se eu estou contando certo? Sete. Uma embaixo da outra. É o mesmo conteúdo, só que formatado de várias maneiras diferentes. Algumas vezes, olha, tem um conteúdo a mais aqui e um ali. Mas, será que eu vou conseguir tomar minha decisão de compra do seu produto? Provavelmente sim. Eu tenho comparativos, eu tenho detalhes técnicos, eu tenho vídeo, eu tenho imagens, eu tenho as famosas avaliações dos usuários da Amazon, que é um super case de conteúdo de usuário. Preciso falar mais alguma coisa? Conteúdo excepcional. Aí, claro, é o produto da Amazon, eu entendo isso, mas adivinhem qual é o produto mais vendido pela Amazon. É o Kindle. Mais um case que foi falado de manhã, foi falado de manhã rapidamente, Oyster, eu sou super fã de Oyster. Também conheço o case deles. Eles nunca intencionalmente fizeram SEO, mas tudo o que eles fazem na verdade é SEO. O que é? O foco da empresa, o core da empresa é através de uma, é uma proposta de gerar conteúdo excepcional sobre os seus hotéis. sobre os hotéis que eles colocam disponíveis no seu site. Essa é a página de um hotel em Chicago. Só para vocês terem uma leve ideia, ali na aba fotos, são 542 fotos tiradas por eles, por jornalistas com máquinas que eles mandam para cada um dos hotéis. Então, não tem aquela foto que vem do hotel, que 99% dos sites de hotéis tem no mundo, usam. Eles se negam a fazer isso. Eles não colocam o hotel no site enquanto esse hotel não foi revisado, foi avaliado e foi tirado pelo menos algumas centenas de fotos. Gente, e as fotos, eles falam não tem Photoshop, isso aqui que você está vendo é o que você vai encontrar lá. Tem hotéis que eles nem avisam que eles vão. Eles vão ao longo de um quarto, o cara se enfia lá com uma câmera e tira a foto o dia inteiro. Isso é conteúdo e olha que interessante a página desse produto. Olha o que a gente vê aí. A imagem. Eles querem realmente que você entre lá dentro e veja o quarto. e aí tem obviamente mais conteúdo. Lá em cima você tem um resumo rápido dos positivos e negativos daquele hotel. Você tem as fotos organizadas por categoria, você tem as avaliações de clientes e você tem toda uma avaliação detalhada de cada item do hotel. A comida, o atendimento, a limpeza. E aí é um parágrafo bem escrito sobre o que cada um desses itens é. Isso, na minha humilde opinião, ao meu ver, é conteúdo excepcional. Excepcional. Esses caras, vocês viram os números hoje de manhã, né? Esses caras estão gerando uma enormidade de visita orgânica de SEO sem nunca, de novo, ativamente ter chamado de SEO, mas isso é exatamente o que nós SEOs tentamos fazer com os nossos clientes. Criar conteúdo excepcional que vai gerar uma quantidade absurda de links. Porque, obviamente, essa página todo mundo vai recomendar, vai linkar, vai falar sobre, ah, tu quer falar sobre aquele hotel em Chicago? Dá uma olhadinha nessa página aqui com esse conteúdo super bacana. E para fechar, estou quase tocando meu tempo, guias de compra, um dos meus preferidos também para varejistas. Aqui está um site também que eu sou super fã, como cliente, como profissional de SEO, o rei.com. E eles têm uma área dedicada a expert advice, ou seja, guias de compra especializados para todas as categorias e produtos que vocês podem imaginar e é um e-commerce enorme. Certo? Eu dei uma olhada de quantas páginas tem só nessa área de guias de compra. São mais de 551 páginas de guias de compra. Quem tem um aqui? Eu sei que o Magazine Luiza tem, eu sei que tem alguns clientes que tem, mas não tem muita gente que tem guia de compra por aí. Esse aqui é um deles. How to choose bike shoes. Certo? Ali é a página, o conteúdo. Essa página, ela tem quilômetros de rolagem, não preciso nem dizer isso para vocês, foi só um printzinho rápido. Ele falou, bom, e aí Gustavo, eu contrato jornalista, eu contrato um cara especializado nos meus produtos para escrever, e esse negócio, e aí, qual é o ROI, qual é o resultado disso? Bom, o cara gerou para essa URL desse guia de bike shoes um total de 15 sites apontaram para essa página, são 71 links no total, 36 shares no Facebook, 5 likes, 3 tweetadas e 2 Google+. Uma página, um guia dos 551. para a gente gerar 15 links de qualidade apontando uma página não é mole. Esse cara produzindo um conteúdo excepcional conseguiu. Só uma delas. Isso é muita coisa, gente, há 15 links, mas 15 links não é nada, não, é muita coisa. É muita coisa. Achar um link bacana hoje em dia, de relevante, com métricas bacanas, que não tenha tido um colapso de tráfego nem aquele cara ali, olha, é difícil. E desculpe se tem alguém do artigonal e depois a gente conversa. E para fechar, bom, mas e aí, esses links? Links é tudo? Não. Eu falei lá em cima, não é. Links é só uma parte do jogo. O conteúdo, excepcional, otimizado, tem palavra-chave, tem um monte de informação bacana, tem um monte de imagem, tem um monte de sapato, os links foram gerados. Qual é o resultado? Adivinha? Para bike shoes, não é para how to choose bike shoes, que é uma busca genérica e informacional, não de conversão, mas quem quer posicionar para bike shoes aí? Eles são em primeiro lugar. Primeiro lugar. Gente, conteúdo excepcional. Gera link, tu cobre a partir de conteúdo que precisa do SEO e claro, o site deles já está, a tecnologia já está redondinha. É isso que eu gostaria de que vocês pensassem daqui para frente para link building e vocês investissem o seu tempo, recursos, dinheiro, equipes, estratégias, reuniões, planejamento, etc, etc. Conteúdo excepcional. Esses caras estão fazendo certo. É isso aí. Obrigado. Bom, Gustavo, parabéns pela palestra, primeiro. Eu queria te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho lá no início, que você tinha aquele triângulo mostrando que link building faz parte da estratégia de SEO. Então, eu queria te perguntar qual é a importância do link building na estratégia como um todo e se você diria mais, se isso é diferenciação para o varejo. Então, eu já tenho trabalho de otimização em casa, de conteúdo, tenho tecnologia, mas o quanto isso é importante para... Já estou na primeira página. O que mais eu preciso? Bom, a primeira parte, link building, é o que eu falei para vocês no começo. É uma pirâmide, está tudo conectado, uma coisa depende da outra. O que eu tentei mostrar para vocês no final aqui, se eu desenvolvo, se eu tenho um site, a tecnologia dele está redonda ou muito perto, 100% otimizada é uma utopia, porque o Google está sempre atualizando e sempre tem uma tag nova, uma coisa nova que a gente tem, uma melhor prática que a gente tem que atualizar na nossa plataforma, no nosso site. Então, 100% otimizada é uma utopia. Mas se a gente desenvolve um conteúdo sensacional, a gente consegue criar links naturais, naturalmente os links vão acontecer. É claro que uma estratégia de link building sólida, mensurada, onde você vai ter planejado quantos links eu preciso, que tipo de qualidade, onde é que eu vou focar, que tipos de conteúdo eu vou conseguir provavelmente gerar mais links e outros, de repente esse conteúdo o pessoal não está realmente interessado nisso. É essencial. Então, não tem como a gente desconectar uma coisa da outra. A gente tem clientes que devem desconectar, mas vem para a gente e perguntar, eu preciso fazer esse negócio de link building? Esse negócio meio complexo, não entendi muito, estou até com medo disso, meu Deus, vamos pegar esse dinheiro do link building, vamos colocar tudo para arrumar a plataforma e deixar a plataforma redonda. Falei, cara, tu vai ter só metade de todo o potencial de resultado, de tráfego que tu vai poder trazer do Google via resultado orgânico. Tu está limitando o que tu pode alcançar como resultado de SEO. E aí, já respondendo a segunda parte da pergunta, é exatamente por aí. Bom, seja varejista ou não, mas principalmente varejista, vocês têm palavras-chave que são extremamente competitivas. E que tem gente já por aí que já está fazendo SEO e bem feito, já faz alguns anos. Então, eu vou começar a fazer agora. Se a gente tiver uma tecnologia bacana, um conteúdo legal, mas não pensar no link building, em toda a questão do planejamento, na mensuração, de colocar metas, onde é que eu preciso dos links apontando. Ah, mas eu criei um monte de conteúdo bacana, mas os links estão apontando tudo para cá e eu não consigo redistribuir essa popularidade, essas páginas daqui não estão posicionando. Então, se tu não pensar realmente a coisa como um todo, tu vai alcançar um posicionamento de repente para o MV na página, mas muito provavelmente para as palavras-chaves mais competitivas, TV LED, eu adoro essa palavra, TV LED, geladeira, freezer, por aí vai, televisão de 3D, Blu-ray, laptop, notebook, são ótimos, celular, nossa, celular, então, você não vai alcançar a top 3, que saia falar em primeiro lugar, que até em primeiro lugar é outra utopia, hoje em dia, nesse Google, que vive mudando e puxando coisa para sempre e para baixo. Mas, digamos assim, um posicionamento top 3, top 6, que é um posicionamento muito bom, onde vocês já vão ver um resultado por palavra-chave. Legal? Perfeito. Estou lendo ali que está o tempo esgotado, Vivi. Obrigada, Gustavo. Obrigado, valeu. Obrigada, Débora. Obrigada, Gustavo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto